A Nossa Senhora eu estou a escrever uma cartinha para ela ler, para ela ler com atenção, e escrevi com devoção. Ó Nossa Senhora, Mãe de Jesus, te quero pedir a tua luz, a tua luz cheia de amor, e o teu filho nosso Senhor, te quero dar graças também, por aceitares ser nossa mãe. Todo o teu ser é só amor, por isso fostes a Mãe do Senhor. Ele veio ao mundo para o nosso bem, e do alto da cruz nos oferece a sua Santa Mãe. Se assim não fosse, que seria de nós? Nunca ouviríamos a sua voz, a sua voz que nos é transmitida, e o Espírito Santo a todos nós. E assim vivemos aqui na Terra, com esse grande amor de Maria, que no nosso coração excebe. Amém. 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 Vamos ter que esquecer Os tempos que já lá vão Eu quero o meu pão, quero o meu amor E não entro na roda se ele não for Em que eu dançava a virar Na roda com o manhão Eu quero o meu pão, quero o meu amor E não entro na roda se ele não for Quando eu ia para a escola Com as pezinhas na mão Eu quero o meu pão, quero o meu amor E não entro na roda se ele não for Para jogar no recreio E o meu senhor na mão Eu quero o meu pão, quero o meu amor E não entro na roda se ele não for E não entro na roda se ele não for Mas tendo muito cuidado Não entreguei qualquer saúde Eu quero o meu pão, quero o meu amor E não entro na roda se ele não for Agora vou recordando Agora vou recordando Os belos tempos altos Eu quero o meu pão, quero o meu amor E não entro na roda se ele não for Lava de noite e dia E não entro na roda se ele não for Eu quero o meu pão, quero o meu amor E não entro na roda se ele não for Mas que lida dança eu tinha Que me ensinou minha avó Eu quero o meu pão, quero o meu amor E não entro na roda se ele não for Nos tempos das folhadas Dançava com a gola Eu quero o meu pão, quero o meu amor E não entro na roda se ele não for Adeus fada das guitarras Adeus fadistas amigos E vou deixar-lhe cantar Vou deixar o que mais gosto Mas não posso continuar Porque já passei da idade Porque não me fica bem Alguém me pensa travão Eles não pensam nem sabem A vida que a gente tem Quando começamos a cantar E neste fado que eu canto Quero bem alto dizer Neste tom, tão magoado Quando a minha voz levantou Ela ainda quer dizer Que é a voz do nosso fado Ao fado me dediquei E do fado sempre gostei É pena ter que o deixar Mas enquanto eu tiver voz Eu canto para todos vós E quero morrer a cantar A me a tô não memale Que foi fácil Como eu posso levar Minha E aí